Graça e paz, deixar mais um louvor inédito para você, você possa compartilhar esse vídeo, aproveita e deixa um joinha, custa nada, e se inscreva no canal, você que não é inscrito, Deus possa falar o teu coração através desse louvor, que Ele te abençoe em nome de Jesus. O forte está conosco, por que duvidar, pede colírio a Deus pra você enxergar, o arsenal celeste que conosco está, exército invencível que ninguém pode derrotar. Mesmo que se levante, grande multidão, nosso Deus invencível sempre estende as mãos, e não te levantou para perder, mas grande campeão quer fazer de você. O forte está conosco, por que duvida, pede colírio a Deus pra você enxergar, o arsenal celeste que conosco está, exército invencível que ninguém pode derrotar. Mesmo que se levante, grande multidão, nosso Deus invencível sempre estende as mãos, e não te levantou para perder, mas grande campeão quer fazer de você. Mesmo que se levante, grande multidão, nosso Deus em causa, exército emvencível sempre estende as mãos, e não te levantou para catáxer, exército em tiv keer. Amém.